Vambora, cara. Pega o resto aí, vambora, vambora. Não, não abre, não! Não abre, não, não abre, não, não! Peraí, eu esqueci. Você pegou? Agora já foi, agora já foi. Tá bem, tá. Ó, escuta só. Acho bom você dando uma cobertura pra mim, cara. Olhando os cantos enquanto eu entro na casa. Beleza. Entrando na primeira casa amarela, viu? Chico, não é de vocês entrando aí. Boa. Essa primeira casa amarela é de qual policial? Essa aí é a que a gente não sabe. Imagina aí, essa é a mais recheada, cara. Tomara, tomara, vai. Aqui tá a mais recheada, parece que é a do... Eu acredito que é a do Baia, né? Que é do baiano. Cara, é uma casa que tem bastante arma, porém, muita pistola enferrujada, não vale a pena, né? Não vale não, não tem nada de dinheiro. Não vale a pena, gente, que tá enferrujada. Olha, eu vou roubar bala de rifle, tá? 195 balas de rifle, ótimo. Isso aqui é muito pouquinho. 54 balas de pistola. Pessoal, não compensa roubar pistola, porque pra arrumar essas pistolas, tá vendo que tem uma barrinha vermelha debaixo dela? É 7 mil só pra consertar, velho. Muito caro, não compensa. A pistola é mais barata. E eu me der aqui, liga pro Shelby, fala pra ele ir pra uma parte aí da cidade, descer a bala. Caixa de ferramenta. Boa, meter bala, né? Pra trair polícia pra lá? Exatamente. Eu tenho uns contatos aqui, peraí. Não, eu não vou ficar dando bobeira aqui, não. Ó, roubei o seguinte, pessoal. 195 balas de fuzil, 34 balas de pistola e 3 caixas de ferramenta. Opa, começamos bem. Tá ótimo. Boa, boa. Poderoso, você consegue vir aqui na casa, cara? Tá de boa aqui, viu? Pega aí, pega aí, pega aí. Vou largar com você, não vou ficar dando bobeira aqui, não. Tem espaço aí? Tem pouco, mas vai, vamos ver. Agora é a hora, gente. Tá toda a polícia no código 5 aí. Agora é a hora. Boa, boa. Pega aí, poderoso. Eu vou guardando no porta-mala do carro, beleza? Poderoso, se te pegar, cara, não fala nada não, viu? Do delega. Claro que não. Não, eu morro, mas não falo nada. Não fala nada sobre o delega, não. Se for pra chamar pra negociar, fala de mim. No máximo, se for algo muito grave, pra dar merda pra você. Não, não vou entregar nada, não. Ah, se você for tomar PD, você fala de mim, pode falar. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Boa. Veículo preto pra passão. Tô de luva, gente, tô de luva aqui, ó. A luva da roupa. Relaxa. Ai, que delícia! Pessoal do céu, achei a mina de roda aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco... Calma, cara, respira e fala pra gente o que que é. Seis Scorpion, cara. Seis Scorpion. Seis armas daquela sub. Sirene de polícia que vem aqui. De quem que é essa cara? Polícia? Tem polícia aí, mas fica tranquilo. Fica tranquilo, tá? Não é nada aqui pra gente. Tá, número 67 no rádio. É o seis, pessoal. No rádio, não. No mapa. Número o quê? No mapa, no rastreio policial, tem uma polícia número 67. É, é nóis. Três policiais. Tá tranquilo. Pô, então as outras tá só embaixo, cara. Deixa eu ver. As outras só tem alguma operação. Vou ir rápido aqui. Nossa, que beleza, povo. Seis. Tem que ir mais aí? Tem essas três aí? Tem seis? Tem três doze daquela menor. Nossa, que firmeza, povo. Uma, duas, três. Bagual, muita polícia aqui na região. Você não quer ligar pro menino dar disparo lá na Bênis? Uma fauna vida. Fala que o que ele perder a gente paga. Mas é fuga, delegado. É fuga? Eles estão em cima de um carro aqui. Acho que é correto. Nitro? Alguém já viu nitro na cidade? Já, já sim. A gente tá investigando isso aí. Bala de doze, sessenta bala. Boa. Essa senhora, povo. Cadê o que mais? Gente, mas que não passava nada agora. Tem uma doze ferrujada que acho que eu não vou pegar não, viu? É, não. Isso é besteira. Essas Scorpion tá como? Tudo zero, tudo zero. Vibrador. Tá vendo? Arma de bandido em casa de polícia. Olha o que a gente falou. Ai, 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 viu? Tem aqui também um vibrador. Pega isso aí, só pra eu testar o negócio. Vai testar o quê, delegado? Com o vibrador? É legal, é legal, gente. É legal. É legal, é. Vou te dar o vibrador. Tá, delegado? Tem uma máscara de porco também, mas eu deixei lá. Pode sair, ó, poderoso. Tá tranquilo, cara? Tá, era fuga. Pessoal, isso aqui foi top, viu? Pode sair na rua? Tá aí. Pode, era... Que firmeza, que firmeza, poderoso. Pode sair, era fuga. Firmeza, chefe. Boa, boa, boa. Sai, sai na rua. Vou na casa da frete agora. Terceira e última. Cara, eu quero saber de quem que é essa casa aqui, cara. Nós meteu a mão. Essa aí eu acho que era do baiano. É antes de ser a maior, é do lado. É, da esquerda é do baiano, a da direita é do nine. Agora eu tô na casa de frente. Vamos ver, gente, vamos ver. Nossa, que firmeza. Doze top. Ixi, acabou. Eu tô na rua, aqui tá tranquilo por aí. Ó, tem uma doze e nove lockpick e nove colete. Essa grana... Meu Deus do céu, vinte e dois... Delega, tu tá vendo esse prédio amarelo que nem um castelinho ou tu não consegue? Pessoal, achei uma casa aqui com duzentos mil reais sujo. Isso dá uns cem mil real. Tem muita coisa nessa casa aqui, mas não dá pra pegar. Delegado. Peraí que a gente vai acordar um cara aqui. Delegado, eu preciso da tua ajuda, cara. Vou botar umas coisas pra você pegar, cara. Nossa, gente do céu. Aí, ó. Aquela live nós ficou naquela tramóia toda... Pode ir, delegado. Pra nessa live aqui chegar de cara, meter a cara, povo. E olha o monte de roubo que tem. Meu Deus do céu. É vinte e dois mil, gente. Porque o outro lado é o peso, tá? É duzentos e vinte. Não é milhões, não. A minha mochila tá cheia, gente. Tem só oito quilos. Olha isso daqui, povo. Meu amor de Deus, cara. Deixa eu tirar esse vibrador aqui. Olha isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nossa, muito foda, muito foda. Olha essa fal, povo. Nossa, essa arma aqui, cara. Essa arma aqui custa duzentos mil, maluco. Tá tranquilo. Mas parou um carro aqui, onde a gente tava. Carro vermelho. Com três pessoas falando que vai jogar golfe. Deixa eu ver. Bem na frente de vocês aí. Do outro lado do condomínio. Eu tô saindo agora desse local. Jogar golfe? Nem tem golfe na cidade. É, eles tão saindo com o carro. Mas eles não viram vocês, não. Eles só me viram. Eu tô do outro lado, cara. Pode manter, cara. O negócio só para ir embora se alguém entrar aí, entendeu? Roubei uma parafal também, viu? Fal, tem uma parafal aí? Sim. Aquela é a FNFAL. Duzentos mil essa arma aqui. Só para vocês terem uma ideia, tá? Essa é minha, né? Essa finalmente é minha, né? Não, cara. Vamos vender e rachar grana. Dinheiro, delegado. Dinheiro, meu chato. Ó, vou atualizar vocês aqui, delegado. Eu preciso muito que você pegue uns itens aqui, cara. Para eu roubar a última casa. Tem uma coisinha legal aqui. Delegado, quer saber de uma coisa, cara? Eu sei que vai roubar essa casa aqui. Para, delegado. Não, delegado. Eu? É, dinheiro sujo, uma doze, uma algema, nove colete e nove lockpick. Vem cá para você roubar. Vai, vai, vai. Te mandei a localização. É a última casa, cara. Casa maior. Ele está aí, já. Vocês estão observando o GPS, né, gente? Se não, algum polícia arrastrei aqui. Vem ver. Sim, sim. Tá, tá, tá. Relaxa. Tem que entrar a polícia na rua. Vai, delega. Vai, delega. Você está sem máscara, idiota. Eu sei, cara. Eu estou com medo. Vai logo. Para de gravar. Entra logo, cara. Entra logo. F10. F10 invadir. Vai, vai, vai. Pessoal, delegado está sem máscara aqui, tá? Pronto, se der merda, é ele. Cara, cadê a luva, delegado? Sei, cara. Mineiro, acho melhor você roubar, cara. Eu estou nervoso. Não, faz o seguinte, faz o seguinte. Deixa eu ver a geladeira, que eu estou com fome. Eu não sou ladrão, cara. Não pega nada, não, cara. Cai perícia, delegado. Bora, Pereiro. Não pega, cara. Não abre armário, cara. Não abre. Dá perícia. O valor é na polícia, meu irmão. Mas tem latinha de soco, mano. Delegado, faz o seguinte. Você trabalha nas margens da lei. Não esqueça. Nas margens. Boa, boa analogia. Essa faca está estragada. Não pega nada, não pega. Ô, Poderoso, você viu uma mulher de moto passando aí? Pega essa parafala aqui, cara. Na rua ela não entrou. Ah, manda parafala. A rua lateral é bastante movimentada porque parece... Não é tua, tá? Pega aí essa arma. Faz manções. Porque não tem problema. A arma está comigo. Não tem problema de passar. Você não pode abrir nenhum baú, tá? Tá. Você abriu o gol? Delegado, os caras que iam jogar gol... Então fica lá fora, lá então. Pega mais uma aqui, pega mais uma. Ó, meu gorro caiu ali, ó. Cara, se tiver alguma câmera, algum sistema nessa casa, cara, e me pegar... Não, mas eu estou de trancinha. Eu estou de trancinha, pô. Boa, vai, 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 vai embora aqui. O delegado é um idiota, cara. Ele monta a operação e faz tudo errado. Eu não sei, gente. Tem negócio de polícia que os caras passam... Tipo, quando abre o baú, ó... O carro está aí na frente? É uma programação, entendeu? É isso que eu estou fazendo, ó. A gente vai ir te buscar, delegado. E diz o delegado que rastreia se abrir. Eu não sei se rastreia, mas eu não vou dar uma coisa. Já encheu a mochilinha, delegado? Já. Já. Esse é meu delegado, viu? Nossa. Gente, dá um frio que eu vou te falar um negócio. Dá um frio. Drenalina. É adrenalina, delegado. Ô, barulho de carro, barulho de carro. É nóis. É nóis. É o mineiro mão grande. É adrenalina. É o mineiro mão grande. É adrenalina ainda. Eu acho que... Ô, delegado. Passa um tanto de coisa pro bagual aí, cara. Me espera na porta que eu vou te entregar mais coisa. Isso, isso. Vou ficar no portão, delega. Pode vir. A barra tá ali, ó. Ai, meu Deus do céu, cara. Tu vai passar pro mineiro. O mineiro tem espaço aqui. Botei um colete, pô. Ele já tá aí na frente. Nossa, colete nem dá peso, cara. O pessoal do carro tá tudo sem máscara. Tu tá vendo o carro aí, ô poderoso? Eu tô de máscara dentro da casa, cuidando. Dentro do pátio da casa. Cara, deu uma atrasada aqui. Tem bastante coisa aqui. Eu não vou sair daqui enquanto eu não pegar, viu? O que tem aí nessa? Vem cá me trazer o bagulho. Tô na porta da casa. Tem alguém aqui? É nóis. Não, ó, pega aí, pega aí, pega aí. Pega aí. Uma, duas, três, quatro. Pera, não manda muito não. É verdade. Dá pra pegar isso daí? Dá, pode mandar mais. Manda mais. Dá? Dá, manda mais. Boa? Boa, manda mais. Tem mais? Ah, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo mais não. Consigo mais não. Ah, não. Pega aqui, poderoso. Pega aí, poderoso. Tem uma doze. Só tem uma doze. Fechou. Não, não, peraí. Nove lock bike. Pega aí. Pegar. Não precisa botar a porra da máscara, né? Pelo amor de Deus. Dois colete. Pronto. Tu tá com sede de mochila aí, chefe? Pronto. Vai dar, vai dar. Relaxa. Vai lá, vai dentro lá. Esconde lá. Os caras, os caras, tipo, tem um plano legal, mas nós é tudo pateta, né? Pô, luz do dia. Os caras roubando. É porque tem gente na porta ali, gente. Tem outra equipe ali. Boa. Boa, pô. Então tem mais essa doze, né? Esse dinheiro sujo aqui, cara. É 225.793. Aqui é 9999. Tem quatro quadrilhinhos com 999, ó. Isso aqui, gente, quando o dólar é marcado, a gente precisa lavar ele. Ele dá metade. Pessoal, não é por nada não, mas esse policial aqui é corrupto, tá? Por quê? Porque ele tem nove pager aqui. Por que que o policial tem pager? Eita. Essa aí é do 9. Qual as colete dá pra pegar, povo? Dois. Dois coletinhos, cara. Não tem mais muito o que pôr, não. Pessoal, peraí, gente. Vai demorar um pouquinho, mas deixa eu guardar esse resto de coisa aqui, cara. Isso daqui, essas barras de ouro não vale bosta, né? Mas larga aí também. Cara que se foda depois. Não tem rastreio mesmo. Precisa livrar mais espaço? Credencial. Tô abandonando tudo na casa dele, só pra ter pra ele sentir o recadinho, cara. Vai ganhar um presente pra ele aqui. Relaxa, povo. Você tá com pressa por quê, cara? Tá cheio de gente em volta ali. Tem muita grana pra roubar. Isso daqui também diminui, povo. Deixa eu equipar, ó. Aí, ó. Tem mais bala de 12 pra nós? Será? Tem bala de fuzil, ó. Susto, cara. Ai, o que cara agora? Não abre, cara. Você tá sem luva. É verdade. Uma algema. Quatro coletes. Vamos roubar. Cara, deve dar uma dó o cara entrar na cidade. Chegar lá e não tem nada, né? Bola de beisebol. Boa, acho que é isso aí. A caminhoneta no meio da rua tá chamando muita atenção, gente. Não sei quem deixou. Como que é uma marotove? Caminhonete? Granada de fumaça? Aquela caminhoneta no meio da rua atravessada aqui. Feito o portão da casa do tal do Nair. Como que seria uma granada de fumaça? Mineiro dormiu. Joga aí pra ver. Barulho de moto aos arredores. Moto? Cicleta. Não é polícia. Segura aí, eu vou sair da casa. Tem mesmo? Não vou sair da casa, não. Não, fica aí, fica aí. O que é isso, delegado? Deixa o carro blindado fazer o 360. Ele informa se tá new. Para de... Que isso, cara? Isso é da hora, cara. Tem um carro que entrou na volta do outro lado, não, é? Vê se isso não mata, cara. Dá dano? Não. Não serve pra nada. Ah, mas pera aí. Uma ideia. Tô adorando, pô. Roubar as coisas aqui, muito bom. Quer pegar essas outras coisas aí, delegado? Eu quero, manda aí pra mim. Tem três tokens de pistola aí, dois coletes, caixa de ferramenta. Tem muita coisa pra carregar ainda aí? Cara, esse molotov aqui, dá pra tacar fogo nos outros? Dá. Isso aí é forte. Isso aí é forte. Pode. Boa. Vambora, cara. Pega o resto aí, vambora, vambora. Não, não abre, não! Não abre, não, 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 não. Peraí, eu esqueci. Você pegou? Cara, só abri. Foda-se, eu vou pegar agora as coisas. Caraca, ele tem... Porra, cara. Ele tem token, cara. Isso aqui é um bandido. Isso aqui é carro de policial. Pessoal, dá pra rastrear caso uma pessoa sem luva abre o baú? Dá. Vambora, cara. Tua primeira falha tá aí, tá? Não jogue-me, não. Pessoal que tava aqui no Golfo já saiu, tá? Então tá tudo nil aí. Eu mexi no baú, gente. Pronto, alguém traz um carro aqui? Chegando. Marulho de moto. Carro, mano. Boa, bora, bora, bora. Tira a roupa, tira a roupa. Entra. Pessoal, o delegado entrou lá sem luva, pegou tudo, fuçou tudo no baú e sacou, tá? Alô? Cadê o Bagual? Cadê o Bagual? Cadê o Bagual? O bagulho dele, cara? Bagual! Bagual, não tá aí? Oi. Bora, cara, bora! Ele tá lá? Tá, bom. Onde já tá? Tô correndo pra fogo. Mandei entrar no porta-mala. Porta-mala, bora, bora. Vambora. Onde tá o carro de vocês? Gente, é o seguinte... Próxima à direita. Tira a roupa, tira a roupa. Roubamos muita coisa, cara. Mas muita coisa. Vocês estão sentindo isso? Aqui? Desce aí, direita aí, ó. Aí, ó. Dentro, esses trecos ali? Isso. Bagual é quanto? Tá lá na minha casa, lá. Marca tua casa. Lá na grota, pode ir lá. Ah, não. Na grota? Tá de sacanagem, né? Relaxa, relaxa. Marca a grota, menino. Relaxa, não. Ai, cara, vocês agora é tudo corrupto? Eu vou ficar escondendo a vida inteira? Mas não... Não, mas é na entradinha. Fica tranquilo. Fica tranquilo, pessoal. E aí Tchau. Legenda por Sônia Ruberti